Música 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 é o pessoalmente. Agora, tudo bem? Tudo bem? Um grande canto? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? E eu também tentava pegarmos tudo no Brasil do colour de 0 e 2 e 2. E deixa-se aí na vida com osômios da gente. Então na vida e de Coimbra, não entrava. & thena vida digital é até ele é pelo lado do vídeo da gente do Graça de Outror. Porque quando a gente diez anos, ainda bloqueou toda yine para o dia a gente chega hoje e chega todos nettizando, Uma hora de maior parte do nosso trabalho. Então, se ele, eu a extremao, a tentativa de ser um trabalho, não, o que ele faz com o peso, não? Que isso é passar por acontecer aqui. Porque o nosso ponto de voila, não é, então, não é, isso é muito importante, não é? Então, se não é, antes da própria, a outra é o mesmo, o que acontece? Então, não é, tem a rapir walks, Tchau, tchau.